Com uma grande cobrança da torcida, após não trazer alguns nomes de maior destaque para esse início de campeonato brasileiro, a direção do Goiás terá uma segunda oportunidade, que acontece depois do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências no futebol nacional. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui 5 jogadores que estão livres no mercado, ou seja, podem fechar com time esmeralgino até mesmo depois, de uma forma gratuita, sem envolver algum tipo de dinheiro por conta da transferência, algo que pode facilitar uma ideia para a sua volta a Série A do futebol brasileiro. No vídeo de hoje, irei citar esses 5 nomes, como foram as suas campanhas com seus últimos clubes, enfim, é o que pode chegar de bom no time esmeralgino, quem sabe para o segundo turno do campeonato brasileiro. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de Cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Além disso, peço para você conferir a GIM TV, caso você queira assistir o jogo do Goiás contra a equipe do Havaí, na próxima segunda-feira, ao vivo, lá direto da Ressacada, você pode assinar a GIM TV, que nesse mês de abril, até mesmo em maio, está com uma mega promoção para os seguidores aqui do Goiás News. Quem vier aqui do canal, você terá apenas R$20,00 mensais para pagamento da sua primeira fatura, depois volta o valor normal, que é R$30,00 mensais, mas ainda assim, um conteúdo de bastante qualidade, você pode assistir o Sport TV ao vivo, o Premiere, enfim, Fox Sports, ESPN, todos os canais esportivos, além, claro, de filmes, séries, conteúdos da Amazon Prime, Netflix, vou estar deixando um link aqui embaixo a respeito da GIM TV, para você conferir planos a partir de R$20,00 para quem vir do Goiás News. Fechado? Irei começar o vídeo de hoje deixando claro que esses cinco jogadores não têm, nesse momento, nenhum envolvimento com o Goiás. Alguns, muitas vezes, a torcida já pediu algumas vezes, outros, inclusive, chegaram a estar sondados pelas direções de Beraldina, e, entretanto, peguei essa lista, segundo informações do site Transfer Market, de atletas que estão disponíveis no mercado e podem facilitar a sua vinda para o Verdão. Nesse ano de 2022, temos uma janela de transferências, coisa que era muito rara no futebol brasileiro. Eu lembro que os times poderiam contratar até, mais ou menos, a 28ª, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, só a partir daquelas 10 últimas rodadas, que não poderia inscrever nenhum jogador, ou caso ele tivesse atuado sete vezes por um outro clube na mesma Série A. Mas, nesse ano de 2022, é diferente. A janela de transferências aqui no Brasil se encerrou no último dia 13 de abril, e agora só irá reabrir novamente no dia 18 de julho, aí sim ficando aberta até o final do mês de agosto. Então, se a diretoria do Goiás quiser trazer um outro reforço, terá que esperar até o dia 18 de julho. Entretanto, tem uma regra aí também, que você pode inscrever até três jogadores que estavam livres no mercado, né, e depois desse prazo de fechamento de janela. Caso não dê pra você entender, o Goiás irá contar já com três jogadores inscritos dessa forma. Tanto o zagueirão Sidmar, que veio do Atlético, que já estava com seu contrato rescindido, o segundo é o Mateuzinho, que veio do Ipiranga, tá bom? Mais um jogador que se encaixa nessa lista. E também o lateral esquerdo, o Juninho, do Zória. Tem alguns em paz ainda, que não oficializaram a sua contratação ainda, mas deverá ser esse terceiro nome para o Goiás exceder, né, esses três jogadores disponíveis, livres no mercado, pra assinar até 18 de julho. Mas a partir de lá, aí sim já é uma outra janela de transferências e o Goiás podendo buscar outros jogadores, beleza? Quero iniciar a nossa lista de hoje falando sobre um jogador que já foi bastante pedido pela torcida esmeraldina, tanto lá no Instagram, quanto também no WhatsApp. Um volante, que no caso é o Hudson, jogador de atualmente 34 anos de idade, que por último estava na equipe do Fluminense. Ele que teve uma grave lesão no ano passado, entrou em campo apenas quatro vezes, sendo elas ainda, pela disputa do Campeonato Carioca, né. Então o jogador tem esse impasse, mas não resta dúvida, né, que hoje eu acho que encaixaria muito bem nesse time do Goiás. O Goiás hoje precisa de um pouco mais de armação dentro do volante, naquela saída de bola. Venho gostando da qualidade do Felipe Barros, tanto na marcação, às vezes consegue um outro passe, mas não essa é a sua principal característica. Tendo um cara um pouco mais de velocidade, até mesmo um pouco mais inteligente ao seu lado, acho que poderia ajudar bastante. E o Hudson, né, tem sim essas características. Jogador que passou as duas últimas temporadas no Fluminense, em 2020 foi um pouquinho melhor, né, fez aí 43 jogos com um gol marcado e três assistências. A princípio o jogador já está, assim, 100% recuperado dessa sua grave lesão que ele sofreu no ano passado. Inclusive chegou a ficar muito perto do América Mineiro, ainda nesse ano de 2022, para o início do Campeonato Brasileiro, acabou que não houve acordo com a direção do time de Belo Horizonte. O Hudson, que já tem uma carreira bem consolidada no futebol brasileiro, né, teve seu primeiro destaque ainda lá no ano de 2013, onde ele tinha jogado ali pelo Boeste, também em 2014 fez um bom Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e aí sim surgiu no interesse do São Paulo, que o contratou para aquele ano. Continuou no São Paulo de 2014 até o final do ano de 2016, sendo em grande parte dos jogos, né, titular da equipe paulista. Em 2017 teve uma rápida passagem no Cruzeiro, mas que foi bastante vitoriosa, né, naquele ano inclusive conquistou a Copa do Brasil, marcando três gols naquela campanha. 2018 e 2019, seus dois últimos anos pelo São Paulo, entrando em campanha 41 vezes em 18, e em 2019 32 oportunidades, dois gols e duas assistências, jogador que ficou sem contrato com o Fluminense no final do ano passado, e também acabou o seu empréstimo da equipe paulista, agora sim 100% livre no mercado. Quero saber sua opinião a respeito do volante Hudson, né, quem sabe poderia ser uma boa opção para o meio de campo do time esmeraldinho. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre uma opção de jogador que está disponível no mercado, esse agora pelas beiradas do campo no setor ofensivo, que é o atacante Seba, jogador de 29 anos de idade, costuma jogar como ponta esquerda e também ponta direita. Aqui no futebol brasileiro ele não é tão conhecido assim, mas quem já jogou um FIFA, um PES, enfim, pode conhecer muito bem o jogador, teve passagens vitoriosas pelo Olympiacos da Grécia e também o Estoril Praia. O Seba, ele passou as últimas quatro temporadas no Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita, sendo desde a temporada de 2018, até agora, né, após ficar sem contrato, em 2021-22. Nessa temporada, apenas três atuações, sendo a última delas no dia 9 de dezembro, ainda do ano passado. Um jogador que demonstrou muita categoria lá nas categorias de base do Cruzeiro, time que ele jogou ali de 2008 até o início do ano de 2011, um jogador que fez sua estreia como profissional na temporada de 2010. Não conseguiu tanto destaque pela equipe de Belo Horizonte, mas depois disso, né, passou pelo Nacional de Pato de Minas e depois o Porto B, lá em Portugal, onde ele teve suas primeiras chances como profissional. Depois disso, lá no Porto, né, fez sete jogos como profissional em 2012 e repassado ao Estorio Praia, um clube ali de menor expressão, mas onde ele conseguiu efetivamente jogar muita bola. Marcou oito gols, deu quatro assistências naquele ano, conseguiu ter mais uma boa temporada em 2015 no time português, antes de acertar com o Olympiacos, onde aí sim, né, conseguiu jogar muita bola novamente, tanto na temporada de 2015, onde marcou quatro gols, e no ano posterior, marcando mais oito gols em 43 jogos. Jogador que ficou ali bastante conhecido, né, dos jogadores, como eu disse no FIFA, né, um jogador que tinha muita velocidade, bastante drible também, atleta que sempre teve uma ou outra sondagem, mas que nunca retornou para o futebol brasileiro. Depois disso, em 2018, ele teve uma rápida passagem no futebol chinês, antes de acertar lá para o início do ano de 2019, lá na Arábia Saudita. Atleta que, na minha opinião, seria, assim, uma bela contratação do Goiás, até mesmo um jogador que tem umas características de velocidade, poderia dar muito certo aqui no futebol brasileiro, né, agora ele um pouco mais adaptado, evoluído também na sua carreira. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do jogador de 29 anos de idade, se você conhece o Sebastião, já ouviu falar dele, já, inclusive, viu ele lá no FIFA, no PES, enfim, se seria uma boa para o maior do Centro-Oeste. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que, inclusive, ficou aí na mira do Goiás no início desse ano, mas que as negociações vão evoluir, enfim, até mesmo o Paulo Autuori entrando nessa parada, que envolve o lateral direito, o Marcinho, jogador de 25 anos de idade, né, que foi, inclusive, dispensado da equipe do Atlético Paranense, que agora, né, mais um jogador que está disponível no mercado, inclusive, depois que rescindiu o seu contrato com o Atlético Paranense, depois que ele já vem fazendo algumas partidas ruins nesse início de ano, além, claro, daquela polêmica que acabou acontecendo com ele lá no Botafogo, ainda no ano de 2020, acabou pegando muito mal para a carreira do atleta, que já chegou no Atlético Paranense bem queimado. É bem verdade que a sua primeira temporada, em 2021, foi muito boa, né, para um jogador que costuma jogar na lateral direita. Foram 54 jogos, dois gols marcados e oito assistências, jogador que foi titular tanto na campanha da Sul-Americana, onde o Atlético Paranense foi o campeão, e também na Copa do Brasil, onde a equipe lá de Curitiba chegou até a final da competição nacional. Nesse ano de 2022, três atuações, uma assistência, acabou cometendo um pênalti ali diante da equipe do Palmeiras, na Recopa do Brasil, perdão, na Recopa Sul-Americana, e acabou, né, sendo aí dispensado pelo presidente do Atlético. Jogador que tem bastante potencial, 25 anos de idade, mas como eu disse, aquela polêmica que aconteceu com ele lá no Botafogo ainda, em 2020, uma situação, assim, realmente muito infeliz do jogador. Pegou muito mal para a sua carreira, que depois disso, né, de acertar a sua rescisão com o Atlético Paranense, ele foi, inclusive, bem, bastante especulado, inclusive chegou próximo de ser oficializado, tanto no Grêmio, no Internacional, no próprio Fortaleza, no Cuiabá, mas todos os times aí, quando a torcida viu, né, que estava próximo de efetuar uma negociação, chiaram bastante, pegou muito mal pelos clubes que acabaram recuando, na negociação, e o Marcinho aí ficando indisponível no mercado, né, jogador que começou nas categorias de base do Botafogo, lá em 2016, ele que, inclusive, é sobrinho do Osvaldo de Oliveira, aquele técnico passagem no Fluminense, Santos, Palmeiras, enfim, né, com a curiosidade do jogador, teve bastante destaque em 2018, né, no seu terceiro ano como profissional, no próprio time do Botafogo, onde ele entrou em campo 48 vezes, marcou um gol e também deu cinco assistências. 2019 também jogou muito bem a Série A daquele ano, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira principal, jogador que, inclusive, na lateral direita, é uma das posições aí que o Brasil tem maior carência nesses últimos anos, tinha tudo aí para, inclusive, engatar uma boa sequência, quem sabe, até mesmo na seleção principal, acabou tendo essa infelicidade, eu não posso falar o que aconteceu aqui no vídeo hoje, senão é perigoso o YouTube acabar dando alguma punição aqui no meu canal, mas, enfim, caso você não saiba, pesquise um pouco mais a respeito do lateral direito, Marcinho, que já chegou, inclusive, a ser especulado no Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se compensa ou não, o Goiás tentar trazer esse jogador, que, como eu disse, dentro de campo vem jogando muita bola, mas, infelizmente, por conta dessa polêmica, acabou manchando bastante a sua carreira. Dando sequência aqui no nosso vídeo, para finalizar essas opções mais defensivas e do próprio meio de campo, quero falar sobre um volante que está em livre no mercado desde o final da última temporada, que é o volante Jonas, jogador de 30 anos, que tem passagens aqui no futebol brasileiro por Flamengo, Curitiba e, por último, no Bahia, time que ele jogou lá em 2021, fazendo, no total, 23 partidas com um gol marcado. Atlético, aqui no Brasil, começou sua carreira ainda nas categorias de base do Piauí, lá no ano de 2011, passou pelo comercial, também, lá do Piauí e chegou na equipe do Sampaio Corrêa, melhor dizendo, em 2013. Fez uma boa Série B no ano de 2014 e, em 2015, foi negociado com a equipe do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Jogador que, naquele primeiro ano, não conseguiu um grande destaque, foram 32 partidas, um gol marcado. No ano seguinte, em 2016, foi repassado para a Pronte Preta e, depois disso, ainda assim, o Flamengo prestando ele para mais duas outras equipes. Em 2017, o Dinamo de Zagreb, lá da Croácia, melhor dizendo, no início do ano e, depois disso, no Campeonato Brasileiro de 2017, também, pelo Curitiba, onde ele jogou muito bem aquele brasileirão daquele ano. Apesar do Curitiba ter sido rebaixado, ele entrou no campo 37 vezes, marcou dois gols com um dos jogadores de maior saque nas bolas recuperadas naquela edição de Série A. Em 2018, ele foi de volta para o Flamengo, tinha o seu contrato de empréstimo, retornou para o Flamengo, foi até que bastante utilizado, mas como reserva mesmo, entrou em campo mais 23 vezes antes de negociar com o Al-Tirad, lá da Arábia Saudita, seu último time antes de chegar no Bahia. Passou dois anos na Arábia e, como eu disse, em 2021, jogou o Campeonato Brasileiro com a equipe do Bahia. Atleta que tem como principal característica ser esse primeiro volante de marcação, é muito bom nas recuperadas de bola, tem um fôlego, inclusive, muito interessante, jogador que onde jogou foi realmente muito importante, mas sua última atuação aconteceu apenas no dia 30 de outubro do ano passado, então atleta que precisa recuperar esse seu fôlego de jogo, a princípio está treinando normalmente, mas que segue procurando outro clube para o segundo semestre. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Jonas, jogador experiente, passagens boas pelo Curitiba, Flamengo, Ponte Preta, enfim, seria uma boa opção para fechar com o Verdão no segundo semestre de Série A. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um outro jogador, mas que esse sim agora atuando um pouco mais frequentemente nesses últimos vezes, mas que acabou ficando sem time após estar resolvendo alguns dos seus problemas familiares, que é o centroavante Mauro Zarate, atleta que atualmente tem 35 anos de idade, bem conhecido tanto no futebol europeu quanto aqui na América do Sul, na Europa atuou por exemplo pelo West Ham, Internacional de Milão, também o Lazio e a Fiorentina e aqui no futebol sul-americano, passagens bem sucedidas pelo Vélez e a equipe do Boca Juniors. Por último, o Zarate teve ali duas oportunidades no futebol brasileiro, primeiramente em 2021 pela equipe do América Mineiro, onde ele foi contratado, fez ali 16 jogos, marcou apenas um gol, deu duas assistências, mas foi importante naquela composição de elenco do América, onde inclusive conseguiu a classificação para a Copa Libertadores. No ano seguinte, agora para 2022, houve o interesse do América Mineiro em renovar com o jogador, acabou que as duas partes não se acertaram e o Zarate foi jogar na equipe do Juventude. Iniciou o ano por lá, onde ele tinha feito três jogos no início do Campeonato Gaúcho, marcou um gol, mas acabou pedindo para rescindir o seu contrato para voltar para a Argentina, o seu país de origem e resolver algum dos seus problemas familiares. A princípio, o jogador pode sim retornar à sua carreira nesse segundo semestre de 2022, apesar da idade avançada, 35 anos de idade, mostrou bastante vigor físico e vontade também, tanto no Juventude quanto no América Mineiro, seus dois últimos clubes aqui no futebol brasileiro. Ele que já tem uma carreira bem consolidada no cenário mundial, começou ainda sua trajetória lá em 2003 na equipe do Vélez, da Argentina, teve bastante destaque tanto em 2005 e também no início do ano de 2006, antes de ser contratado pelo Alçade do Catar. Teve uma rápida passagem por lá, mas logo foi emprestado ao Birmingham da disputa da Premier League daquele ano de 2007. Jogou muito bem lá na Inglaterra antes de chegar na Itália em 2008, aí sim, vivendo o seu melhor momento da sua carreira. Marcou logo 16 gols pela Lasglo naquele início do ano. Continuou na equipe lá de Roma até o início de 2010 quando foi contratado pela Inter de Milão. Fez em 2011 barra 12 31 partidas com 3 gols marcados e um assistente de jogador que chegou no time que tinha acabado de ser campeão da Champions League. 2012 foi seu último ano pela Lasglo, aí sim voltou aqui para o futebol sul-americano onde teve grande saque na equipe do Vélez marcando 19 gols em 36 jogos. Ainda assim com esse grande saque retornou para o futebol inglês, dessa vez pelo West Ham, passou também pelo Kiss Park Rangers lá de Londres, o próprio West Ham novamente e a equipe do Watford onde foi seu último clube no futebol europeu lá na temporada 2016 barra 2017. anteriormente a isso também tinha uma passagem pela equipe da Fiorentina no futebol italiano. Seus últimos clubes antes de chegar aqui no Brasil foi o Alnars lá do Emirados Árabes em 2017 também o próprio Vélez o time que ele retornou o time que ele formou o jogador lá em 2018 teve ali 12 jogos 7 gols marcados antes de chegar na equipe do Boca Juniors também com bastante saque principalmente na temporada 2018 barra 19 44 jogos 14 gols e 9 assistentes. Jogador que tem uma carreira mais consolidada obviamente ficou aí mais no passado e seus momentos de glórias mas ainda assim não deixa de ser um atleta muito importante mostrou isso principalmente no América Mineiro no último campeonato brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do experiente Zarate e quais desses jogadores que eu citei no vídeo de hoje poderiam ser aí boas opções quem sabe para o time esmeraldino se reforçar no segundo semestre como eu disse só reabre essa janela de transferências lá no dia 18 de julho então se a direção esmeraldina quiser trazer um desses jogadores um pouco mais experiente ou outros atletas que estiverem disponíveis no mercado pode aí contar com essa lista. Tem outros atletas também que estão à disposição caso vocês queiram que eu faça uma parte 2 quem sabe de um vídeo aqui sobre os jogadores deixe seu like aqui embaixo para mostrar que esse conteúdo é relevante e também pode deixar o seu comentário que eu vou estar lendo de todos vocês. Bom, esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like também seu comentário se inscrever aqui no nosso canal ajudar a gente a chegar nessa marca também de 5 mil inscritos no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeralginos Valeu galera!